O moleque foi pra um isekai do Naruto Agora sou eu o bola de Inki Ai ai torci o pescoço O dia em que o Orochimaru salvou o time 7 Psiquiatra, você pensa em que tipo de coisa? Meu pensamento, Naruto usa crack O Naruto não vai se apaixonar pelo Gaara, o Naruto E a Minato tá ganhando Choque de poder entre o Sasuke e Naruto Choque de poder entre o Orochimaru e Jiraiya Ih, olha o Fusca azul otário Porque ele não sabe disso Porque tá gravando A gente tá na rede, ou seja Esse é meu namorado Naruto E esse é o namorado do Naruto, Sasuke Então me diga se você gostaria que esses clones usassem o modo Baryon ou não Pai você pode me dar atenção Você quer atenção Você já dorme na minha casa Você usa minha eletricidade Você toma o suco que eu pago Você come o meu ramen Você usa minha televisão Eu deixo você subir as minhas escadas E você quer atenção Nossa Sasuke tá muito pai de família Nesses últimos tempos Naruto tirando foto com a sua família Sasuke tirando foto com a sua família Garotas no dia 1 de outubro Garotos no dia 1 de outubro Você é aquilo que come Eu depois de comer a professora de matemática 5 segundos para deixar o like e se inscrever Ou 10 anos de azar Tenho medo de ir na cozinha de madrugada E dar de cara com o Lee Careca Encontre o erro O erro é não ser nós dois nessa foto Tente entender essa imagem E fale miseravelmente Promete não chorar Prometo Eu vou parar de dizer Saate saate Na terceira temporada Faz isso comigo não Quando alguém se encontra nessa rua Sim o Gaara foi disso Para isso As pupilas dilatam Quando estamos apaixonados Reina tá vendo isso Tobi Will Deidara Senpai Como você tá Deidara Cala a boca Tobi Tobi De acordo com o último dígito Do seu like Qual seria a cor do seu cabelo 0 a 1 preto 2 amarelo 3 a 4 azul 5 a 6 rosa 7 vermelho 8 a 9 branco Chakra quase infinito Olho mágico Força de um pedreiro Copiar Como as pessoas devem usar a máscara Como o usam atualmente Sasuke chegando em casa Cadê o pai e a mãe Itachi Nem te conto O único bom jutsu Que o Kakashi ensinou A seus alunos Não vamos brigar Vai fazer mal pro bebê Que bebê? Piu Que susto kaká Agora eu entendi Você atrapalhou o vovô Sem mim no meu treino Eu não ia dividir Meu espaço com sapos Você preferiu o modo Sem mim ao invés De usar meu poder Você não admite Mas estava morrendo de ciúme Claro que não Pare de piadinhas Quando você baixa Um episódio do anime Minadipo é Frieza Por que você matou o Kuririn? Eu estou nervoso Eu estou nervoso Eu estou nervoso Mas que porra é essa? Porta Torta Porta Morta Ei Kakashi Se você sabia que o cérebro É o único órgão que escolheu O próprio nome Que é o cérebro Se autobatizou O que você está falando Naruto? Olha quem que inventou O nome cérebro O ser humano A quem comanda a mente humana Vou fingir que não li isso Mas faz sentido poxa Ai chega o fim de ano na globo É do Tensei no Jutsu Kishimoto Essa vai ser a minha maior vigarize Mosquito Aparece Eu em um loop infinito Você será o último sangue Que desderramarei Eu esqueço de cuidar dele Meu Paul Quando você mostra uma foto No seu celular Pro seu amigo E ele desliza pro lado Porta Torta Porta Morta A verdadeira razão Pela qual as moscas São tão difíceis de matar Professor Sai da sala por um minuto Durante uma prova Todos Quem se importa com amor Eu tenho comida Como chamar alguém pra brigar Vem propa ao otário Errado Permita-me convidá-lo Para tomar uma surra Bem dada Certo Olha só pra você Nem está consciente E continua empenhado Em mostrar ao mundo O que pode fazer Porta Torta Porta Morta Eu E aí mãe Como foi a reunião De pais lá na escola Minha mãe Que tava lavando As facas do almoço Meninas Ai que nostalgia Essa música do BTS Lançada mês passado Meninos Tatakai Tatakai Eren depois de ver Essa cena Esse aí é o meu irmão Deixa ele aqui Eu tentando lembrar Em que episódio Do anime eu parei Tá ligado Que é tudo homem né Não me importo Eu fico muito triste Em ter Que matar um humano Que virou homem Eu sei como é Também fico Quando o humano Vira uma maldição Levy Companheiros Vejo vocês no inferno Professor de educação física O porteiro da escola Como fazer amigos Em GTA São Andreas Remaster Amigo estou aqui Amigo estou aqui Tenta Cruel parece interessado Na sua mãe Bom pessoal Esses foram os inscritos Brabos Que depositaram as toranjas No último vídeo Só lembrando que Todos os dias tem vídeos Novos às 18 horas e meia Bom Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui E até a próxima Tchau 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 Tchau